É um prazer estar aqui participando dessa live maravilhosa Com meu parceiro Alessandro Nunes, viu Lê? Obrigado pelo convite Com meu amigo Nenê aqui, ó O cara do WN Studio, esse é fera, viu? Bora, Nenê, meu patrão! Essa é o poleno, vem! Bora, vem! Esse é o polo! Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo dela Fala Simone! Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não vou, né Mas caso vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois a briga chegou bem pertinho dela, chamou ela de brisil Ela vem me abraçar Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer assim Ela não larga, e eu não largo dela Ela não larga, e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, como é que é? Sei que eu não rolo nada Sei que eu digo, mas rola briga assim, ó Quando eu chegar em casa, depois a briga chegou bem pertinho dela, chamou ela de brisil Ela não larga, e eu não largo dela Ela não larga, e eu não largo dela Ela não larga, e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, neném Eu vou fazer amor com ela Bora legal! Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, como é que é? Sei que eu não valo nada Sei que eu digo, mas rola briga Quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher, vai, vai Sei que eu não valo nada Sei que eu digo, mas rola briga Quando eu chegar em casa, depois a briga chegou bem pertinho dela, chamou ela de brisil Ela não larga, e eu não largo dela Ela não larga, e eu não largo dela Oloressa no luz, meu patrão Eu vou fazer amor com ela Ei, ei Eu vou fazer assim, ó Tão me forró Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Apagada da dança, senhor Bora dançar, moçada Essa tá no nosso CD, neném Só forró Só forró Aê, paixão Ontem ela me ligou E chorou E chorou de solucar Bom, DJ Implorando o meu perdão Me pedindo pra ficar Como é que é, Galê? Deus que anda tão carente Pergunto em solidão Mas só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou dono do seu coração Minha moçada, senhor Eu me lembro aquele dia que você saiu Também gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem ver foi se aventurar O tempo passou Você não quis me escutar Meu coração pensou de te esperar A dor de um amor só pra curar Já tem alguém no seu lugar Alô, Galê? Alô, Alessandro! Arrocha, meu patrão! Só forró Como é que a senhora? Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra ficar Descriando a tão carente Mergulhada em solidão Mas só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou dono do seu coração Alô, moçada, minha senhora! Eu me lembro aquele dia que você saiu Também gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem ver foi se aventurar O tempo passou Você não quis me escutar Meu coração Tá rolosadinha, rocha e menina Aô, rocha Pra curar Já tem alguém no seu lugar Cadê o sofoneiro agora, meu sábado? Eu me lembro aquele dia que você saiu Também gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem ver foi se aventurar O tempo passou Você não quis me escutar Meu coração Não sou de te esperar Só tô de um amor Só outro pra curar Já tem alguém no seu lugar É paixão Só forró Dia 26 Leirão beneficente Miravani, nosso amigo Caio Gabriel Dia 12 do morro Vem, gente É Ô, neném, mais um, meu patrão Quem sabe não Como é que é? Você morava no meu coração O tempo todo a chave sempre em suas mãos Pra entrar em você como quiser E fazer o que der e vier Foi despejado do meu coração Vai morar no branco da decepção Você foi na minha vida A pior E que linda Vem, vem, vem Você foi na minha vida A pior Você morava no meu coração O tempo todo a chave sempre em suas mãos Pra entrar em você como quiser E fazer o que der e vier Foi despejado do meu coração Vai morar no branco da decepção Você foi na minha vida A pior E que linda Bora, neném Você foi na minha vida A pior E que linda Bora, safoneta, vem Você foi na minha vida A pior Falou, galera Moçada, vem, vem, vem Chega mais meu patrão Rocha, menino Balança, 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 balança Bora, vem, 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 vem Alô, DJ Nandu Dia 26 Primeira live que a gente manda a fárisa aí, viu, galera Vamos preparar, só a forró, só a forró, só a forró Bora se moçada, moçada Ê, forrózão Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Vai, neném E de repente só se viu com chuchado O agarrado velho dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o velho, vem com o velho Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o velho, vem com o velho Tu quer o velho, tu quer o velho, você sabe É, forrózão Bora dançar, forró Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Como é que é, neném? E num instante só se viu com chuchado Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o velho, vem com o velho Tu quer o velho, você sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o velho, vem com o velho Tu quer o velho, você sabe o que é que tem Um abração especial pra galera lá do Branson Caetano, hein? A galera da Justa, aquele abração! Essa moçada é boa demais, vamos dançar, favor! Tu tá querendo, tu tá gostando, tá errando no ano Porque o homem, você sabe o que vem Tu tá querendo, tá errando no ano Tu tá gostando, tá errando no ano Porque o homem, você sabe o que vem A outra é boa demais, você dança, favor! Essa! Vamos dançar, favor, moçãs! Bora, bora, bora! Quero ver a moça da chinela conosco! Bora lá, bora cá! Só forra, só forra, só forra, moçãs! Mais uma, mais uma, mais uma, senhor! Alô, Zé Lido! Planeta, som, hein? Vamos dançar, forra, menino! Forrozeiro, gosta mesmo é de dançar, agarradinho no compasso do forró Quando começa o nego não quer mais parar, neném! Forrozeiro, gosta mesmo é de dançar, vai! Agarradinho no compasso do forró Quando começa o nego não quer mais parar, faz um voto nada, o forró não acaba O sanfoneiro tá com o dedo nesse foco Que a mulher ainda tá querendo se amegar Eu vou chegando e vou tomando mais um golo Forroa que só para quando o dia! O sanfoneiro tá com o dedo nesse foco A mulher ainda tá querendo se amegar Eu vou chegando e vou tomando mais um golo Forroa que só para quando o dia, cara! Forroa assim, é bom demais É bom demais É bom demais É com mais É bom, é bom demais Forroa assim, é bom demais É bom demais É bom demais É com mais É bom, é bom demais Capricha, capricha, são boleros, vem! Um abração especial pra galera Lá de São João das Missões, hein? É o bairro Cidade Nova, lá, ó Alô, Arlete, aquele abraço O forrozeiro, o dançamento é de dançar, vai! Agarradinho, meu dono, tá tudo forró Quando começa, alô, é santo! O sanfoneiro tá com o dedo nesse foco Que a mulher ainda tá querendo se amegar Eu vou chegando e vou tomando mais um golo Forroa que só para quando o dia! Forroa assim, é bom demais É bom demais É com mais É bom demais Forroa assim, é bom demais É bom demais É bom demais, é bom demais É bom demais É bom demais É paixão! Um abração especial pro nosso amigo Elson Lá em patrocínio, viu, gente? Galera, em Ribeirão Preto, tá assistindo a gente aí também, ó Alô, Silvão! Esse é moral! Beleza, galera, que festa boa, que festa maravilhosa! Bora daqui a pouquinho o Alessandro Nunes fazer pra ele, viu? Fala, Zé Lito! Dona Leda, alô, Dona Leda, aquele abraço, viu? Aí curtindo essa live maravilhosa, viu? Beleza, alô, Igão! Um abraço aí pro Igor assistindo a gente aí, né? Só de boa, viu? Galera da padaria, panificadora Tavares Alô, Dóia! Aquele abraço, viu? Alô, Leda, vamos dar uma mudada no ritmo aqui pra galera E eu quero agradecer aí a cada um de vocês Agradecer, né? O convite do meu parceiro Alessandro Nunes Viu, Leda? Nós estamos aqui matando a saudade do show, viu? Vamos pegar com Deus, se Deus quiser E breve, breve Galera lá de Ouro Verde, né? Curtindo a gente Edivan Tavares, que fez muito show em Ouro Verde, viu, gente? Galera da Justa, galera de Manga, né? Moçada lá em Ribeirão Preto Galera lá de Coromandel, Colinas, né? Curtindo a gente aí, viu, Leda? A gente só tem a agradecer a essa moçada aí que curte o forró Edivan Tavares e Alessandro Nunes, viu? Pode ser São João das Missões, né? Nossa amiga Arlete, né? Um alô pra galera do bairro São José Alô pra Marlene também, aquele abração, viu? Beleza, Nunes? Beleza, legal Vou mandar um alô especial também pra galera do Itabaica aí, curtindo nós Alô, Zay, alô, meu amigo Romário Comecei ao São José, aquele abração Né, Nenê? Nenê tá aqui só botando pra atorar, viu? Aê, festa boa, Nenê? Essa aqui, Nenê, é sucesso no nosso CD, né? Gravado no WN Studio E a galera tá pedindo, vamos fazer esse sucesso, senhor Bora dançar, forró, moçada! Se quiser voltar Vem que eu te aceito Se quiser voltar Vem pro meu peito Venha, 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 venha Alô, galera! Quem sabe, beleza, senhor? Quem sabe, moçada? Eu te dei o meu amor Mas você não deu valor Pisou na bola Eu te dei meu coração Me deixou na solidão E agora Se quiser voltar Vem que eu te aceito Ainda te amo Ainda te quero Pois a minha vida É você, mulher Ainda te amo Ainda te quero Pois a minha vida É você, mulher Moçada! Um abraço especial pra galera indígena, aí, ó Moçada da reserva Aquele abraço aí, ô, moçada! Alô, Rony, alô, Pedro Aquele abração Essa moçada dez aí, ó Tem bom demais Só, senhor! Eu te dei o meu amor Mas você não deu valor Pisou na bola Eu te dei meu coração Me deixou na solidão E agora Bora, neném! Se quiser voltar Alô, Karina, alô, rei Aquele abração Se quiser voltar Vem pro meu peito Ainda te amo Ainda te quero Pois a minha vida É você, mulher Alô, menê! Essa é pra galera Dançar, senhor! Alô, meu amigo É volta em manga Esse é bola! Aquele abração, hein? Família Moreira, aí, ó Mais uma, mais uma, mais uma Não é sucesso Não se desce, galera! Quem sabe vai cantar, senhor! Alô, galera! É paixão! É paixão! Pois eu vi Esse amor Que eu perdi Essa é boa, hein? E acabou Sem querer Menasceu A vontade De ser teu Alessandro Tá tão linda, gostosa Suplina e chamosa Adeu, dó Ô, Simone! Adeu, dó A vontade Do beijo Daquele momento Falou É, falou Sinto falta Dela Namora E dos beijos Com sabor Ela tava Por amor Sinto falta Dela Namora Nunca mais te vi Pra mim Falou, menê, meu patrão Falou, menê, meu patrão Alô, galera lá em BH Com o gê de Vantavares, ó Alô, Alessandro Galera de Formosa, Goiás É Alô, galera da Paraíba Alô, Manil, já acabou de chegar, senhor Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi Que acabou Sem querer Renascer A vontade Bora, nenê Que você tem Tá tão linda, gostosa Suplina e chamosa Adeu, dó Adeu, dó A vontade Sinto o beijo Daquele momento Falou Afanou Sinto falta Dela Namora Nunca mais te vi Pra mim Uma namorada assim Sinto falta Dela Namora Alô, DJ, não do iluminação Essa é morada Sinto falta Dela Namora Com ela Trem bom De mar Nunca mais Quero ver a moçada Que ela tá assim Alô, paixão Essa é Trem bom Edivan Tavares E Alessandro Lunes Alô, Alessandro Obrigado, meu patrão Namora Com ela Nunca mais te vi Pra mim Uma namorada assim Quem sabe dança Quem não sabe balança, senhor Arrocha Arrocha Trem Alô, neném Mais uma pra galera apaixonada Sucesso no CD, senhor É, paixão Só lembrando Dia 26, hein, gente A primeira live Foi de Antavares Aí, ó A sua é clora da noite A galera tá convidada Alô, galera Eu quero levar Uma vida moderna Deixa minha menininha Sair sozinha Não ser machista Nem o povo Você se vê Ser mais seguro E não ser tão impossível Mas eu me morro de ciúmes Eu quero ouvir Quero ouvir Mas eu me morro de ciúmes Ciúmes, 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 ciúmes Eu me morro de ciúmes Ciúmes, 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 ciúmes Eu me morro de ciúmes E ouvir me deixa Sempre muito à vontade Ela me diz É muito bom Me liberta Alô, neném Que não há mal Nem o teor Mas a mensagem Tem que brigar Por isso é muita crueldade Vai Mas eu me morro de ciúmes Vai Ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu me morro de ciúmes Ciúmes, 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 ciúmes Eu me morro de ciúmes Ciúmes, 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 ciúmes Eu me morro de ciúmes Alô, galera apaixonada Vem, vem Eu quero levar Uma vida moderna Deixa a minha menininha Sai sozinha Não ser machista Nem o corpo Você se vê Ser mais seguro E não ser Tão impossível Mas eu me morro Como é que é, né? É, tem Mas eu me morro de ciúmes Ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu me morro de ciúmes Ciúmes, ciúmes, ciúmes Ciúmes, ciúmes Eu me morro de ciúmes Alô, Zezinha, aquele abraço Vou mandar um abraço especial Alô, Silvão Alô, nossa amiga lindaura Lá em Ribeirão Preto, viu, gente? Galera em Ribeirão Curtindo essa live maravilhosa Alô, Silvão, alô, lindaura Aquele abração Ciúmes, ciúmes, ciúmes Ciúmes, ciúmes Eu me morro de ciúmes Ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu me morro assim, ó Ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu me morro de ciúmes Ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu me morro assim, galera E essa vai especial pro meu amigo Silvão Lá em Ribeirão Prena Alô Silvão, sem moral viu Alô lindaura, aquele abraço Sucesso senhor Esse é sucesso senhor Cruzei a ponte, travessei minhas salinas Cordei o morte de Minas, procurando meu amor Não entendi por que ela foi embora Deixando o homem que chora É tão grande a minha dor Sou João das Missões Sou João do Paraíso Em pedras o meu sorriso Foi aos poucos se perdendo Em monte escaro Na praça municipal Um poeta recitava Um poeta me chorando Vou, só para de curveiro Vou fazer um apelo Eu não vou desistir Tem um anjo me avisando Que ela está me esperando Aqui tá carambi Aqui tá carambi Como é que é? Vou, só para de curveiro Eu não vou desistir Tem um anjo me avisando Que ela está me esperando Aqui tá carambi Aqui tá carambi Aqui tá carambi E eu não vou desistir Não vou, só para de curveiro Eu não vou, só para de curveiro E eu não vou, só para de curveiro Eu não vou, só para de curveiro Vou, só para de curveiro Vou, só para de curveiro Vou fazer um apelo Galera Eu não vou desistir Tem um anjo me avisando Ela está me esperando Ela está me esperando Aqui tá carambi Essa é pra galera Olha mais um, olha mais um Olha pra galera Nenê do nosso CD Nenê Dia 26, viu gente? A primeira leve é de levantar a voz Só forró, só forró Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró Quem decide vestir Levanta a mão aí Quem quer beber Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró Quem decide vestir Levanta a mão aí Quem quer beber Não tem cair E hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Eu tô desmatelado Tô rascando dinheiro Ela me fechou E eu não vou chorar Vou me divertir Eu bebo pra comemorar Olha que eu bebo, bebo, bebo Olha que eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo Olha que eu bebo, bebo, bebo Eu bebo sem parar Levanta a mão aí Quem agora Olha que eu bebo, bebo Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró Quem decide vestir Levanta a mão aí Quem quer beber Não tem cair Olha que hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Eu tô desmatelado Tô rascando dinheiro Ela me fechou Mas eu não vou chorar Vou me divertir Eu bebo, 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 bebo Olha que eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Olha que eu bebo, bebo Eu bebo sem parar Levanta a mão aí Quem agora Olha que eu bebo, bebo, bebo Olha que eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, bebo Olha que eu bebo, bebo Eu bebo sem parar Levanta a mão aí Quem agora Vou perguntar Alô, Alessandra Beleza, moçada Tô gostando de ver a galera, viu Alô, Alé Troca o ritmo pra nós aqui, meu patrão Só lembrando, gente Dia 26 A primeira live aí De Ivan Tavares, né A galera tá na expectativa Se Deus quiser, viu E meu parceiro Alessandra Já tá convidado já, viu Bota aí uma pisadinha aí pra nós aí Só lembrando e agradecendo aí, né DJ Pessoal das regiões vizinhas Que curte o nosso forró aí Galera de Manga, São João das Missões Januária, Itacarambi, né Aquele abraço a essa moçada aí, tá bom Moçada lá de Coral Mandel, né Curtindo a Ivan Tavares Riacho das Cruzes Aquele abração, viu Vamos fazer uma pisadinha aqui agora Né Um abração especial também, né Pra galera lá na padaria Supermercado de Panificadora Tavares Nosso amigo Nego Dói, a Dudinha, né Tá lá assistindo a gente Nosso amigo Nosso filho Igor Alô, Igor, aquele abraço, viu Nossa filha Glenda também A Márcia Todo mundo curtindo essa live maravilhosa, hein E a moçada aqui com a gente Os parceiros Nosso amigo Zé Luiz do Planeta Alô Darim, aquele abraço, hein Nosso amigo Tom e Sonorização DJ Nando Iluminações Nosso amigo Caio Alô Vanilde, aquele abraço, viu Meu amigo Nenê do WN Estúdio AMJ Som Essa galera é massa, viu Gente Rapaz, a gente tava com saudade, né Vamos parar um pouquinho aqui Pra nós conversar um pouco Na hora que a Alessandra tava tocando Eu tava dançando Lembrando do recano do forró, viu Cara Moço Né Mas vamos pegar com Deus, né Pra Deus abençoar Que essa pandemia vai passar E vai continuar, né O pessoal vai começar Sair, trabalhar, né Nenê E curtir aquelas festas legais, viu Se Deus quiser Em nome de Jesus, né Primeiramente vamos pegar com Deus, né Que Ele pode tudo, viu A gente não pode desanimar Que tudo tá na mão dele, né Então vamos A gente só tem que pegar com Deus, né Pra que Ele abençoe nós, né E aí Né Que essa pandemia passe E tudo volta ao normal, viu gente Vamos agradecer aí Essa moçada, né Curtindo a gente aqui hoje Eu quero agradecer também Meu parceiro Alessandro Nuno Pelo convite, né Ligou pra mim ontem Falei, bora rapaz Tava com tempo Que a gente não tocava um forrozinho assim A gente fica com saudade, viu, né Mas a gente só tem a agradecer Essa moçada aí, viu Primeiramente a Deus Pela saúde da gente, né Não é não, DJ DJ que é nosso parceiro aí Nas viagens Meu amigo Zezinho ali Tá ali, ó Né, Zé Mandar um abraço pro meu amigo Isaías aí Também do Ita Bike, né Galera do pedal Meu amigo Caio Nosso DJ aí Marcando presença, viu Gente, vamos dançar forró Moçada lá em Ribeirão Preto Coroa Mandel Colinas Só lembrando, viu, Neném Dia 26 Primeira live de Ivan Tavares Parceria com nosso amigo Neném Já tá convidado também Pra segurar a percussão pra nós aí Né Coração do Nunes Lé, daqui a pouquinho cê volta, viu Vou fazer mais uma Que nós vamos tomar uma daqui a pouco Né, né Hoje é domingão mesmo Só alegria, viu Alô, Silvão, meu patrão Lá em Ribeirão Preto Aquele abraço aí, ó Cadê a galera da pisadinha, senhor Vamos dançar forró, moçada Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando O que eu tô feio que ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Vai, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor força no mundo é garanto É dançar forró, beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor força no mundo é garanto É dançar forró, beijando Fora o sabonete Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Perguntei o que ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Perguntei o que ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor força no mundo é garanto É dançar forró, beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser E a melhor força no mundo é garanto É dançar forró, beijando Alô, sabonete Alô, sabonete Alô, sabonete Alô, tem Bora, 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 alô, sabonete Olha mais um, olha mais uma, nenê Essa é sucesso, senhor Essa vai pra galera das vaquejadas, senhor Barreira e longe que tem vaquejada A puleira sobe, o chicote instala Mulher pra todo lado, me botar em chapéu Se iludou a morena, nos olhos cor de mel Todo tô chamando pra correr o gato Vaqueiro bebendo, cavalo, sei lá Mulherada grita, tá de pancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro morre dentro do apico Se eu tava no balazão Derruba o boi na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro morre dentro do apico Se eu tava no balazão Derruba o boi na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A puleira sobe, o chicote instala Mulher pra todo lado, me botar em chapéu Se iludou a morena, nos olhos cor de mel Todo tô chamando pra correr o gato Vaqueiro bebendo, cavalo, sei lá Mulherada grita, tá de pancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro morre dentro do apico Se eu tava no balazão Derruba o boi na faixa, derruba o boi no chão E o vaqueiro morre dentro do apico Se eu tava no balazão Derruba o boi na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Aô, paixão! Essa é pra galera! Bora, bora, bora dançar a forma, senhor Bora, 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 bora balançar Bora, sorigatões Bora, menino! Bom aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas não cai Ninguém pode parar Abiãozinho danado pra balançar Balançar, mas não cai Ninguém pode parar ? Avinhozinho danado pra balançar Balançar no lugar, ninguém pode parar, vai Avinhozinho, avinhozinho Avinhozinho, 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 avinhozinho Avinhozinho, bora, avinhozinho Avinhozinho, 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 avinho Só forró, só forró, menino E essa é pra galera dançadinha Bora, 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 bora Avinhozinho danado pra balançar Balançar no lugar, ninguém pode parar Avinhozinho danado Avinhozinho, avinhozinho, avinhozinho 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 Avinhozinho, avinhozinho Avinhozinho, avinhozinho Bambiose, 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 bambiose Essa é pra galera dançar, porró Vamos dançar, vamos dançar Olha mais uma pra galera Essa tá no nosso CD Vem aqui pra nós o povo Todo mundo gosta, todo mundo Todo mundo doido E a pegada é segunda, vamos lá Como é que faz? Chega mais, chega aí Vem aqui pra nós o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido E a pegada é segura, vamos lá Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais E no lugar por onde eu passo Todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais E a pegada é segura, vamos lá Chega mais, chega mais, chega mais E no lugar por onde eu passo Todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais E a pegada é segura, vamos lá Como é que faz? Chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar, pra dançar E joga o dedo na boquinha e começa a rebolar, 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 rebolar e rebolar E chama, 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 chama a menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar E joga o dedo na boquinha e começa a rebolar, rebolar e rebolar, rebolar e rebolar Bora dançar forró Vem aqui pra nós o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, pegada, segura Vou dançar como é que foi Chega mais, chega mais Vem aqui pra nós o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, pegada, segura Vou dançar como é que foi Chega mais, chega mais, chega E chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar Vem aqui pro dedo na boquinha e começa a rebolar Rebolar, rebolar e rebolar E chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar Vem aqui pro dedo na boquinha e começa a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Como é que é ele? Só forró Beleza, galera O Alessandro chega pra cá Gente, vou fazer Só mais duas aqui pra galera, né? Sabia que o Alessandro Nunes já vai dar continuidade na live aí E é o seguinte Mandar um abraço especial também pro meu parceiro Lá em Ribeirão Preto Alô, Nuquinha Aquele abraço, viu? Grande forrozeiro aí na cidade de Ribeirão Preto Nosso amigo Josmel Lopes, né, Alessandro? Andar assistindo a gente Aquele abraço, viu? Gente Mais uma vez agradecendo aí a presença de vocês E agradecendo meu parceiro Alessandro Nunes Por estar convidando a gente Pra poder participar dessa live maravilhosa Viu, Lé? A gente só agradece, viu? E agradecendo também aos patrocinadores E a todos vocês que patrocinaram essa live maravilhosa Galera de toda a região, né? Moçada de manga, ó Drogaria Luíza Smart Azevedo Gilmar Acabamentos Raquel Modas Salão Visual Drogaria Central Auto Center, né? Posto Elis Nosso amigo Jó WS Acessórios Renato RK, né? Hamilton Decorações Nosso amigo U Lanternagem e Pinturas Manguense Autopeças e mecânica, né? Clara Brinquedos Isso Pai e Filho Motobike, hein? É Ailton Pinturas Bom Pastor Tácio Táx, não é isso? Digitronega Nosso amigo, né? RG Acessórios Comercial RJ Nosso amigo Roberto Padaria João Dupão Alô, João Aquele abraço, viu? Aurivaldo Sobral Aquele abraço também Bar Joaquim Neres Padaria e Panificadora Tavares Viu, gente? Essa galera massa E nosso amigo WN Studio Nenê Ei, nenê E é o seguinte, Alessandro A gente tem que agradecer aí, né? Essa moçada animada Curtindo a gente, né? Só lembrando que Em breve, breve O forró tá de volta, viu? Se Deus quiser Vamos botar a moçada Pra dançar forró, viu, gente? Nós estamos com saudade Alô, nenê, meu patrão Essa é pra galera Nossa senhora Alô, galera Moçada, moçada Moçada, moçada Essa senhora Sucesso Tô aqui jogado fora Meu aluno não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem eu amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora O que eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Cadê a galera? Rebaixão Tenho tanta liberdade Outro amor Outro amor Não me serve E é como desluxo Tá Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos É Arrocha Essa é pra galera Tenho tanta liberdade Tenho tanta liberdade Outro amor Não me serve E é como desluxo de tarde Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade dela Chorando Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Coração Aceita que dói menos Vai sambonendo Vem É Tem bom Um abração especial pro meu amigo Justino Lá em Ribeirão Preto Alô Justino Arrocha Menino Soforró Alô Nenê Essa é a segunda Sucesso Se pudesse trazer uma cachaça aqui Agora pra o nosso bebê Aê paixão Daqui a pouco nós vamos tomar uma Viu né Só nós saí daqui Arrocha Menino Daqui a pouquinho o bicho pega Alô DJ Não tô iluminações Aquele abraço Aê Zezinho Bora Zé Lindo Tá com pau Tá com pau Só porra Só porra Só porra Nenê Oh Tem bom demais Olha Nenê Bora senhor É Só porra Nenê É Só porra Eu não tenho saudade Saudade de alguém Essa é pra galera apaixonada Saudade assim desse jeito Eu nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrer E ela sofre também Só sei que vivo E ela sofre também Uma saudade cigana no meu coração Dessa vez não tem jeito É amor, é paixão Eu tô no seu destino E ela no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, uma luta, uma paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, uma luta, uma paixão Eu tô sentindo no pé Saudade de alguém Como é que é, né? Ah, tem bom! Saudade assim desse jeito Eu nunca senti de ninguém Oh, saudade do recado, porró Me vivo sofrendo E ela sofre também Saudade assim desse jeito Como é que é, né? Ninguém Uma saudade cigana No meu coração Dessa vez não tem jeito É amor, é paixão Eu tô no seu destino E ela no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, uma luta, uma paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, uma luta, uma paixão É sanfone no pé Alô, DJ, né? Iluminações Esse é morar Só forró Essa é a saideira pra galera, viu, velho? Segura, 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 filhinho Essa é a saideira pra galera, viu, velho? Bora, 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 vem! Só forró Só forró Só forró Gostosona sai na rua Maçanha, rapaziada São rebolada São rebolada É igual uma cobra montada Ela usa saia curta Ela arrasa, ela detona E o povo grita em cor Ela é mesmo um tesouro A dama até gostosa Ela faz pobre bebê Faz tipo ficar na lona Zezinho fica maluco E rasga a sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já marrei o povo Por causa da gostosona Mulher, ela não vai Morrem de ciúmes dela Casada está humida Para dar um coro nela Eu que estou desimpedido Meu coração tá sem dono No corpo da gostosona Ela faz pobre bebê Faz tipo ficar na lona Lançando fica maluco E puxa a sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já marrei o povo Por causa da gostosona Ela faz pobre bebê Faz tipo ficar na lona Zezinho fica maluco E rasga a sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já marrei o povo Por causa da gostosona É roxo, menino Só forró Só forró, neném Para se dança Para se dança, galera Alô, DJ Só forró Agora é a saída Do nosso CD Vamos mostrar ao senhor Alô, DJ, Nandu Esse é moral Iluminação do senhor Tem que agitar Tem que ter gogó O cara sustenta a noite inteira de forró Tem que animar Tem que ser feliz Deixa o corpo comer E a galera pede bis Tem que agitar Tem que ter gogó O cara sustenta a noite inteira de forró Tem que animar Tem que ser feliz Deixa o corpo comer E a galera pede bis Chega pra frente Bala para o cantor E canta forró Quer agradar Para agradar O que tem feito de ar Comina um pedaço Que pra pessoa não parar Por isso, amor Só for ver que o seu dor Agradeça a Deus Não deixe cair o som Por isso, amor Só for ver que o seu dor Agradeça a Deus Não deixe cair o som Tem que agitar Tem que ter gogó O cara sustenta a noite inteira de forró Tem que animar Tem que ser feliz Deixa o corpo comer E a galera pede bis É, Sampone Soporró Bora, Alessandro Tem que agitar Tem que ter gogó O cara sustenta a noite inteira de forró Tem que animar Tem que ser feliz Deixa o corpo comer E a galera pede bis Tem que animar Tem que ter gogó O cara sustenta a noite inteira de forró Tem que animar Tem que ser feliz Deixa o corpo comer E a galera pede bis Chega pra frente Bala para o cantor E canta forró Quer agradar Para contar Tem que ter feito de ar Tomina um pedaço Que é uma pessoa não parar Chega pra frente Bala para o cantor E canta forró Quer agradar Para cantar Tem que ter feito de ar Tomina um pedaço Que é uma pessoa não parar Por isso eu dou Sacromete o seu dom Agradeça a Deus Não deixe cair o som Por isso eu dou Sacromete o seu dom Agradeça a Deus Não deixe cair o som Tchau galera Tchau galera moçada E a partir de agora Nosso parceiro Alessandro Vamos fazer a continuidade Na live Viu gente É forró Pra mais de mim Agradecendo aí A presença Do nosso amigo Nenê na percussão Nosso amigo DJ Nandu Iluminações Zé Lito Planeta Falou Zé Lito Aquele abração Meu patrão Nosso amigo Tony Sonorização Alô Caio Aquele abraço Galeta Vagaria Luisa Smart Azevedo Silmar Acabamentos Raquel Modas Supermercado E panificadora Tavares E o Ivan Tavares Juntos Fazendo a festa Pra galera Raquel Modas Salão Novo Visual Jogaria Central Viana Autocenter Os Tueles Alô Jo Aquele abraço WS Acessórios Renato RP Hamilton Decorações Alô Aquele abração Alternais de pintura Manguense Auto Mecânica 50 Clara Brinquedos Pai e Filho Motobike É moçada A galera patrocina Dessa live maravilhosa Ailton Pituras Nosso amigo Terciso Taques Alô Digitonega Aquele abração É RJ Acessórios Comercial RJ Alô Roberto Aquele abraço Meu patrão Padaria João Dupão Alô João Auro Ivaldo Sobral Aquele abraço Viu Vá do nosso amigo Joaquim Neres Patrocinando Essa festa maravilhosa Viu gente Supermercado E panificadora Tavares Galera lá Curtindo essa live Maravilhosa Né Zezinho Nosso amigo Isaías Do Itabaique É Curtindo a live Também Nosso amigo Zé Luiz do Barateiro Alô Alessandro Vamos chegar meu patrão Alô Romário Comercial São José Queira abração Moçada Continua rodão Bora, 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 bora WN Estúdio Esse é moral Nosso amigo Kai Né Kai Alô Kai Supermercado São Francisco Lá no bairro São Francisco Viu Nosso amigo Igor Curtindo essa live Alô Igor Aquele abraço Né Alessandro Nunes Vai cantar pra ele Aqui Né Vem cá Lé Chega pra cá Lé A gente agradece Aí Né Todos vocês Né Lé Contribuindo Pra essa live Maravilhosa Os patrocinadores Né Os amigos E parceiros Né Alessandro Meu patrão Alessandro Nunes Né Aqui Quando a gente Hoje Me convidou ontem Eu falei Não vamos Pode cantar com nós Que o bicho vai pegar Foi corrido Mas é assim mesmo O negócio é bom É desse jeito Quem sabe faz ao vivo Quem não sabe Fica olhando dançar Né Simone A nossa amiga A nossa amiga Alejandro Nunes Vai cantar também Daqui a pouco Né Hoje ele tá só curtindo A festa aí Né Viu gente Brigadão aí Né A vocês aí Que curtiu a gente Agora E Alessandro Nunes Vai dar continuidade Do forró Pessoal lá em Ribeirão Preto Viu Alessandro Curtindo a gente Nosso amigo Silvão Lindaura Manda um abraço Lá Galera massa Alô Reginaldo Alô Nuca Né Galera conhece lá E nosso amigo Justino também Viu Tem muita gente Né Curtindo a gente Agora A gente não pode Falar o nome de todos Porque O tempo é curto Né Alé Mas Alessandro Vai falando aqui O que ele pode falar Ele vai falando aqui Pra galera Viu Valeu Alé Brigadão Fique com Deus Até a próxima Viu Amém